O induto é uma saída temporária e é concedido pelo juiz da vara de execuções penais. O benefício começa nesta sexta-feira, dia 23, e vai até o próximo dia 30 de dezembro. Segundo a Secretaria de Justiça do Estado de Rondônia, tem direito ao benefício o preso que cumpre pena em regime semiaberto, que até a data de saída tenha cumprido um sexto da pena total se for réu primário, ou um quarto da pena se for réu reincidente. Os presos da Colônia Agrícola Penal saíram hoje às 10 horas da manhã e deverão retornar às 10 horas da próxima sexta-feira, assim como as apenadas do semiaberto. No total, 251 apenados da Colônia Agrícola Penal Enio Pinheiro e quatro mulheres internadas no semiaberto feminino terão um induto natalino. Quem não retornar dentro do prazo estipulado, segundo a Sejuiz, será considerado foragido da Justiça e poderá ter regressão da pena, além de voltar para o regime fechado. Lucene Marçal, de Porto Velho, Rondônia, para o AmazonSat.